Oi galera, tudo bem? Eu vim aqui dar um recadinho para o pessoal de São Paulo. Dia 22 e 23 de outubro vai estar acontecendo uma oficina de TV e cinema com o Alexander Zimmerman. Eu vou estar lá. É pela primeira vez aqui em São Paulo, hein? Um beijão e vocês não podem perder.